Olá, gente! Vamos começar aqui o ensaio comigo. Eu já fiz o meu aquecimento vocal. Eu acredito que você já começou também o seu aquecimento vocal. Nós vamos começar a fazer alguns exercícios aqui. Desde já você vai fazendo aí o seu exercício de relaxamento para que você consiga chegar até a parte dos vocalizes. Nós vamos começar hoje pelos vocalizes aqui, ok? Eu sei que nós estamos enfrentando ainda um problema seríssimo de pandemia e muitas pessoas tiraram lições diversas dessa situação em que se encontra o mundo inteiro. Para aqueles que conhecem as Escrituras, sabe que nós estamos diante do cumprimento das profecias. E nós não devemos nos esquecer que Deus está conosco em todas as situações da nossa vida. Deus está conosco na dor, Deus está conosco no sofrimento, Deus está conosco na bonança, na alegria, na tristeza, na tempestade. Ele está conosco onde quer que nós estejamos. E todas as coisas que se sucedem, elas se sucedem para a glória de Deus. E nós devemos estar atentos à palavra do Senhor para que nós não venhamos a ficar perturbados porque alguém da família foi levado para a vida eterna. Nós devemos estar convictos de que Deus guarda os seus na hora que lhe convém. Quem tem essa certeza no coração não vai se desesperar. E Deus é quem domina todas as coisas no universo. Nada foge do controle do Senhor. E o bom é nós sabermos que nós somos dependentes desse Deus fiel que cuida de nós. Cuida de nós de diversas formas. Então, mesmo que a gente esteja enfrentando situação difícil, situação triste, de angústia, que você se sinta sozinho, talvez. Esse sentimento, ele logo vai embora quando você entende que o Senhor Deus controla todas as coisas. Então, se Ele controla todas as coisas, até o momento em que você sente solidão, é o momento onde mais Deus está pertinho de você. Para enxugar suas lágrimas, para lhe ajudar a receber as respostas. E muitas vezes, essas respostas, elas são o silêncio de Deus. Eu hoje estava analisando aqui alguns e-mails que as pessoas me mandaram. E dentre esses e-mails, veio um e-mail repetido. E falava sobre a música Aquele. É uma música de autoria da Sônia Hernandes e do Esdras Galo. Ela tem uma nuance de notas, onde você sai de uma escala e vai para a outra. E a pessoa que me mandou esse e-mail, ela falou, olha, eu não consigo, eu sou muito afinada, mas eu me perco. Aí dentro das notas, quando a gente vai fazer a transferência para a segunda parte da música. Eu gostaria que você fizesse um exercício que me ajudasse a compreender essa passagem. Então, eu vou explicar logo o seguinte. Essa música, ela está reproduzida na escala de Fá maior, que é essa escala aqui. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Então, ela tem uma parte que já é aqui. Aquele que faz meu coração se acalmar é o mesmo que faz a estrela brilhar. Então, isso aí está dentro da escala de Fá. A partir do momento que você vai para a outra parte, então, ela já vai te pedir para você virar aqui uma escala e depois ele volta de novo para a escala de Fá. Essa virada que ele faz, você vai sair da escala de Fá e você vai para a escala de Lá Bemol. Eu vou fazer aqui um exercíciozinho com essas notas, para que a gente trabalhe a partir da escala de Dó até chegar na escala de Fá, ok? Então, vamos trabalhar com Dó, depois com Ré, com Mi e depois com Fá, ok? As notas vão ser essas aqui, que vão acompanhar. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Mi, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Ré, Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, quando você está em Dó, a nota Mi, ela é um Mi natural. Na escala de Dó maior, o Mi é natural, mas quando você vai para a próxima escala, vai ser uma escala de Mi bemol. Então, esse Mi bemol, ele vai ser justamente a modificação que você vai sentir nessa segunda escala. Então, vai ser isso, você está no Dó. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Mi, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Ré, Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Isso aí foi na escala de Dó maior. Quando você vem para o Ré, então... Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Fá, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Mi, Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aí você vai trabalhar agora com a escala do Fá. Quando você está no Mi, então você está aqui, nessa nota, nessa altura. Vamos repetir com o Mi maior. Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Sol, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Fá, Si, Mi, Fá, Sol, Lá, Zí. E agora eu vou para o Fá. Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Lá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Sol, Dó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Voltando à escala do Fá. Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Lá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Sol, Dó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, 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 Dó. Ok? Então a passagem é essa. Quando você vai voltar, você vai ter isso aqui, ó. Lá, 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 Lá E aí, continua toda a música. Então, vamos voltar para a gente ver somente agora a escala do Fá. Você está aqui, ó. Então, essa aí é a altura que você vai utilizar para fazer essa passagem. Entendeu? Depois que você trabalha bastante essa parte, para frente e para trás, aí você volta para cantar a música toda. Eu agora vou trabalhar com você a parte do contra-alto, nessa altura de Fá maior, que está tocada essa música. A gente vai ver a segunda voz, como seria. Sol, Fá, Dó, Lá, Ré, Dó, Cí, Lá, Dó, Lá, Cí, Dó, Dó, Cí, Ré, Dó, Cí, Lá. Lá, Cí, Dó, Dó, Cí, Ré, Dó, Cí, Lá. Veja essas notas com bastante calma aqui, ó. Lá, Cí, Dó, Dó, Cí, Ré, Dó, Cí, Lá, Cí, Dó, Cí, Dó. Lá, Cí, Dó, Dó, Cí, Dó, Cí, Dó, Cí, Dó, Cí, Dó. Agora vamos para a terceira voz. Lá, Cí, Dó, 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 Cí Então agora você precisa treinar junto com as outras vozes. Procure no Esmule, o meu perfil, se você preferir treinar comigo. E geralmente quando você se perde com acordes, como os acordes que estão vestindo essa música, os arranjos que vestem as músicas do Renaser Praise, são acordes dissonantes. E muitas vezes as pessoas sentem dificuldade de reconhecer os sons de acordes naturais, como acordes maiores, acordes menores. Quando a gente fala de acordes dissonantes, são justamente acordes que vão pegar notas onde estão misturadas acordes maiores com menores. Os acordes dissonantes, nada mais nada menos, são que notas juntas, acordes. Um pedaço de um acorde e um pedaço de outro acorde junto. Então faz um acorde dissonante. O acorde dissonante, ele provoca uma sensação de suspense, às vezes, que faz com que você se sinta perdido. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo episódio. Nós já estamos no vigésimo episódio. E eu quero agradecer a todos os que têm acessado esse perfil e têm baixado, têm dado like, têm comentado, têm mandado os e-mails. Inclusive, vou deixar aqui outra vez o e-mail que você pode se reportar até mim, que é o teclarteproducoes.com Através dele, você pode ter acesso às outras partes que você precisa para a sua interação, a sua comunicação. Ok? Até mais! Aplausos 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 Aplausos